Pode falar que o Guga de voga é foda Guga de voga é foda Vai fazendo a posição que os menas já tá na bala Vai fazendo a posição que os menas já tá na bala Hoje é só tapar Na bo... 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 Na Vou passar pra se empurrar O negócio é de homem safado que te bota e te pega O negócio é de homem safado que te bota e empurra o saco Ela senta todo dia chapada de baseado Balança meu barraco, balança meu barraco Vai, vai, fica de quadro O homem que te tá coaço Vai, vai, fica de quadro O homem que te tá coaço Vai, vai, fica de quadro O homem que te tá coaço Vai, vai, fica de quadro O homem que te tá coaço Vai, vai, fica de quadro O homem que te tá coaço Pode falar que o Guga de Fuga é foda Guga de Fuga é foda Vai fazer na posição, que os menores já ta na bala Vai fazer na posição, que os menores já ta na bala Hoje é só tapão, na poder na cara Hoje é só tapão, nessas putas no dinário Hoje é só tapão, na poder na cara Hoje é só tapão, nessas putas no dinário Hoje é só tapão, nessas putas no dinário E se parar na reta, eu vou ter que te sarrar Eu vou passar, passar, sarrando Vou passar, passar, empurrar Vou passar, passar, sarrando Vou passar, passar, empurrar Vou passar, passar, sarrando Vou passar, passar, empurrar Vou passar, passar, sarrando Vou passar, passar e empurrar Vou passar, passar e sarrar Vou passar, passar e empurrar O negócio é de homem safado Que te bota e te pe... O negócio é de homem safado Que te bota e empurra o saco Ela senta todo dia A chapada de baseado Balança meu barraco Balança meu barraco Vai, vai, fica de quadro Pô, vem que te tá coaço Vai, vai, fica de quadro Pô, vem que te tá coaço Vai, vai, fica de quadro Pô, vem que te tá coaço Vai, vai, fica de quadro Que o vareno te tá coaço Vai, vai, quase do Pô, vem que te tá coaço